Segura pirata, segura pirata Aí ó, pirata na pegada, dia 20, pirata na pegada Vou oferecer ao meu amigo Titi, a minha amigaia Világio É, meu amigo Josielso, pirata na pegada aqui ó Dia 20 de março Criadores do grupo de Rua Barbosa, meu amigo Garcia, que é pirata viu Tanto tem presa que nem tem cantoria Piratinha na pegada É, meu amigo Ítalo, meu amigo Ítalo Meu amigo Michel, meu amigo Fabiano Isso é pra vocês galera, pirata na pegada dia 20, sabadão Show de bola, soltar aqui pra natureza Tchau Tchau Tchau